Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Estamos meditando o encontro de Jesus com a Samaritana. Vimos que a Samaritana representa aquele caminho que pode fazer o homem para encontrar a Deus, que é o caminho da sede, o caminho do desejo. Assim, se alguém quer conhecer a Deus, deve conhecer em profundidade o próprio desejo. Desejo este que se chama sede, uma água para viver. Mas, como existem várias sedes, existem também vários tipos de água, vários desejos. E todo evangelho é um equívoco em torno da água, que inicia com Jesus pedindo água para beber. Com necessidade, com sede, para mostrarmos que Deus tem sede do encontro conosco. E Deus se desarma, se mostra fraco, se mostra ali sedento, para que nós também possamos nos desarmar diante dele. E nos mostrar fracos com as nossas fraquezas, com as nossas sedes. Jesus é o primeiro que nos mostra possuir a sede, o desejo da vida. E a sua sede é que o encontro haja. E que neste encontro também diga, eu tenho sede de ti. Pois esta sede representa o amor. Jesus pede a Samaritana de beber. E a mulher fica surpreendida. Diz, mas como pode tu, que és um judeu, pedir a mim de beber, que sou uma mulher samaritana? A mulher percebe que existe um cortejo de Jesus para com ela. Onde Jesus queria apenas dar-lhe o dom de Deus. Ou seja, que ela pudesse matar a sede verdadeira da vida que havia dentro dela. Para que ela pudesse, Jesus quer doar a ela o seu dom. Jesus na verdade estimula a ela o desejo. Pois só conhecemos aquilo que podemos desejar. Antes de desejar. Devemos considerar e somente podemos ver aquilo que é belo e agradável. E que nos falta. Somente aí desejaremos. Então Jesus trabalha no coração dela tudo isto. Para que ela possa refinar os seus desejos. E buscar a verdade do seu coração. Buscar a Deus. Jesus estimula a ela o conhecimento. O conhecer a Deus. Se você deseja conhecer ainda mais Deus como essa samaritana. E assim, neste encontro, desejá-lo. Eu te convido a ler o livro que eu escrevi. O plano de Deus. Presente em todas as livrarias do Brasil. Editado pela Editora Gente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, a Rainha da Paz. Abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permanecemos na Paz. Aleluia. Amém.